O que é o Santos e o Palmeiras? Está aí Toninho Guerreiro, Fernando, Fernando carrega, o goleiro Rufay, Fernando, eita, gente sem briga hein, Santos e o Palmeiras, quem vencer pega o Corinthians, e aí o Tony Adams bate bravão, olha os jogadores do Santos estão reclamando aí de bola, vamos lá, confusão não pode acontecer não, vamos lá gente, olha o perigo, levantamento, olha o vacilo, olha o vacilo, segue o jogo para fora, segue o jogo, será que o gol vai sair, olha o gol do, tira, bola do goleiro Peter Rufay, foi o Davi Vilha que chutou e o Peter Rufay pegou, Peter Rufay goleiro da Nigéria, de 98 né, que tomou um pau da Dinamarca, ganhou de todo mundo uma perda da Dinamarca, 98, eu lembro disso, vamos lá, Sérgio Ramos está jogando, Sérgio Ramos, ouça o Davi Vilha não foi bem, a bola é de quem? do Bernardo, do Bernardo não, Bernardo não está dando de fora hoje, Bernardo está assistindo, Tony Adams, Tony Adams, Tony Adams vai jogar para Toninho Guerreiro, Rufay, devolveu para o Rufay, Rufay toca para Toninho Guerreiro, Josial, Toninho Guerreiro de novo, Toninho Guerreiro se enrola, segue o jogo, contra-ataque, olha aí, olha o Davi Vilha, bagulho então contra o Palmeiras, e o gol da Vivilha, bonito gol em cima do Rufay, Rufay vacila e deu o Davi Vilha e acaba aceitando, bonito gol do Davi Vilha, né, esse é o centroavante, e o time do Santos vai abrir o contra-ataque e já tomou o primeiro gol, o time do Santos tem que ir contra-ataque, vamos lá gente, olha aí, vamos, 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 Sérgio Ramos, vai Sérgio Ramos, atrasa a bola para o Mondragon, Davi Vilha segura, Neto, o craque Neto, boa bola, Sérgio Ramos, carrega, bolão, olha o Cristiano Ronaldo, ninguém chega, no gol, gol, do Vend, é dele, o Guilher, o Guilher vai no segundo gol, vamos, o jogo começou, voltamos em seguida.